Dois amigos, o Paulo e o Jeremias, foram pescar num lago que contém 10 trutas e 10 peixes-lua. Sempre que apanham um peixe, voltam a libertá-lo no lago. O Jeremias propôs ao Paulo que escolhesse entre duas apostas diferentes. Aposta 1. Se os próximos 3 peixes que o Jeremias apanhar forem peixes-lua, então o Paulo tem de lhe pagar 100 euros. Caso contrário, ele pagará ao Paulo 20 euros. Aposta 2. Se nos próximos 3 peixes que o Paulo apanhar, pelo menos 2 forem peixes-lua, então o Jeremias paga ao Paulo 50 euros. Caso contrário, será o Paulo a pagar 25 euros aos Jeremias. Qual é o valor esperado para o dinheiro ganho ou perdido pelo Paulo com a aposta 1? Aproximo o resultado às centésimas. Sugiro que parem o vídeo e tentem responder a isto sozinhos. Ok, vamos então olhar aqui para a aposta 1. E vamos começar por definir uma variável aleatória. Neste caso, aquilo que nos interessa perceber é qual será o lucro do Paulo com esta aposta. Temos então uma variável X que corresponde ao lucro do Paulo com a aposta 1. E agora queremos determinar o valor esperado desta variável. E este valor esperado irá corresponder a menos 100. E menos 100 porquê? Porque estamos a considerar que X, a nossa variável, corresponde ao lucro do Paulo. Ora, se corresponde ao lucro do Paulo, e 100 é o que ele terá de pagar aos Jeremias, Então, é dinheiro que ele vai perder. E este menos 100 vai multiplicar pela probabilidade dos próximos 3 peixes que o Jeremias apanha serem peixes-lua. Portanto, a probabilidade de o Jeremias apanhar 3 peixes-lua. E a isto vamos juntar os 20 euros que o Paulo ganhará se isso não acontecer. Portanto, 20 euros a multiplicar por 1 menos a probabilidade disto acontecer. A probabilidade dos Jeremias apanhar 3 peixes-lua. 1 menos a probabilidade dos Jeremias apanhar 3 peixes-lua. E, portanto, agora o que precisamos para conseguir determinar o valor esperado é perceber qual é a probabilidade dos Jeremias apanhar 3 peixes-lua. Bem, os peixes-lua, existem 10 deles num lago de 20 peixes. E, por isso, de cada vez que o Jeremias apanha um peixe, ele tem 10 em 20 hipóteses de apanhar um peixe-lua, ou 1 meio. E isso acontece em qualquer uma das vezes que ele apanhar um peixe. Porque, reparem que diz aqui, sempre que apanham um peixe, voltam a libertá-lo no lago. O que, do ponto de vista matemático, significa que estamos a fazer extrações com reposição. E temos sempre, novamente, 10 peixes-lua a cada extração. E, por isso, a probabilidade de sair 1 peixe-lua na primeira extração é de 1 meio. E, se queremos a probabilidade de saírem peixes-lua em 3 extrações consecutivas, a probabilidade será de 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. E 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio é igual a 1 oitavo. Logo, esta probabilidade corresponde a 1 oitavo. E vamos ficar com menos 100 vezes 1 oitavo, mais 20 vezes o quê? 1 menos 1 oitavo, ou seja, 7 oitavos. 20 vezes 7 oitavos. Portanto, o Paulo tem uma probabilidade de 1 oitavo de ter de pagar 100 euros aos Jeremias e uma probabilidade de 7 oitavos de receber 20 euros. Portanto, vamos ficar com menos 100 oitavos, mais 140 oitavos. Ou seja, 40 oitavos, o que corresponde a 5. Portanto, o valor esperado para o lucro do Paulo com a aposta 1 é de 5 euros. E agora, pedem-nos para fazer o mesmo com a aposta 2. Ora, a aposta 2 diz-nos que, se nos próximos 3 peixes que o Paulo apanhar pelo menos 2 forem peixes-lua, então, o Jeremias paga ao Paulo 50 euros. Caso contrário, será o Paulo a pagar 25 euros aos Jeremias. Vamos novamente definir uma variável, agora vamos chamar-lhe Y, que vai corresponder ao lucro do Paulo com a aposta 2. Com a aposta 2. E queremos, novamente, determinar o valor esperado, mas agora da variável Y. Então, agora, neste caso, também vamos ter, novamente, de determinar uma probabilidade, mas agora a probabilidade que nos interessa é de, em 3 peixes, pelo menos 2 serem peixes-lua. E existe mais do que uma maneira para determinar esta probabilidade, mas, uma vez que não são assim tantos os casos possíveis, quando estamos a considerar que são apanhados 3 peixes de 2 tipos de peixes possíveis, vamos indicar aqui todos os casos que podem ocorrer. Ora, o primeiro peixe pode ser uma truta, o segundo uma truta e o terceiro uma truta. Depois, também poderia acontecer apanhar uma truta, outra truta e depois um peixe-lua, ou apanhar uma truta, um peixe-lua e depois uma truta, ou apanhar uma truta e depois um peixe-lua e outro peixe-lua, ou podíamos apanhar primeiro um peixe-lua e depois uma truta e uma truta, primeiro um peixe-lua e depois uma truta e outro peixe-lua, primeiro um peixe-lua e depois um peixe-lua e novamente uma truta, ou primeiro um peixe-lua, depois um peixe-lua e, por último, outra vez um peixe-lua. E reparem que, de cada vez que se apanha um peixe, só existem duas possibilidades. Ou é uma truta ou é um peixe-lua. E se estamos a considerar que são apanhados três peixes, então temos duas possibilidades para a primeira, duas possibilidades para a segunda e duas possibilidades para a terceira. E, por isso, temos duas vezes duas vezes duas possibilidades, que são oito. E, por isso, cá está, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito possibilidades. Agora, entre estas oito possibilidades, entre estes oito casos possíveis, quantos deles, quantos destes casos é que têm pelo menos dois peixes-lua? Bem, vamos ter pelo menos dois peixes-lua aqui, aqui, aqui e aqui. E acho que não há mais nenhum. Portanto, sim, aqui só temos um peixe-lua, aqui só temos um e aqui só temos um e aqui nem sequer temos nenhum. Portanto, em quatro destes oito casos possíveis, existem pelo menos dois peixes-lua. Portanto, a probabilidade do Paulo apanhar, apanhar pelo menos dois peixes-lua é de quatro oitavos. Quatro casos favoráveis em oito casos possíveis, o que é o mesmo que um meio. Então, qual será o valor esperado para esta aposta? Ora, o Jeremias paga o Paulo 50 euros se ele apanhar pelo menos dois peixes-lua. Então, vamos ter um lucro de 50 vezes a probabilidade do Paulo apanhar pelo menos dois peixes-lua. E vimos que essa probabilidade era de um meio. Portanto, 50 vezes um meio. Mas, sabemos também que, caso contrário, o Paulo irá pagar 25 euros aos Jeremias. Portanto, ele vai perder 25 euros de cada vez que isto não se verificar, de cada vez que o Paulo não apanhar pelo menos dois peixes-lua. Ou seja, vamos ter menos 25 a multiplicar por um menos esta probabilidade, que é um meio. Um menos um meio. Vamos, então, ficar com 50 vezes um meio, 25. E aqui vamos ter 25 a multiplicar por um menos um meio. Ora, um menos um meio é um meio. E 25 vezes um meio vai ficar 12,5. E este valor irá subtrair. Ficamos com 25 menos 12,5, que é igual a 12,5. Portanto, o valor esperado, considerando a aposta 2, é de 12,5. 12,5 euros. Agora, temos uma última questão. O Jeremias diz que está disposto a realizar qualquer uma das apostas 50 vezes. Se o Paulo quiser maximizar o valor esperado, o que deverá escolher? Deve escolher 50 vezes a aposta 1? Deve escolher 50 vezes a aposta 2? Deve escolher 20 vezes a aposta 1 e 30 vezes a aposta 2? Ou não deve aceitar qualquer aposta? Bem, ambas as apostas parecem julgar a favor do Paulo. Mas, claramente, a aposta 2 tem um valor esperado de lucro superior. Portanto, se o Paulo quer maximizar o valor esperado com as apostas, então deverá escolher 50 vezes a aposta 2. Deve escolher 50 vezes a aposta 1 e 30 vezes a aposta 2.